Quando nós procuramos a excedência, nós não devemos ter medo da excedência. Os nossos adversários vão fazer de nós melhores, vão-nos fazer ir mais bons. Pensar que as minhas adversárias hoje algumas são amigas e que isso é que me faz sentido especial, porque quer dizer que eu consegui ganhar e ainda manter essas pessoas na minha vida e ser uma boa pessoa para elas. Isso sim, isso faz-me sentir especial. A medalha faz-me sentir só mais feliz. É isso. Obrigada.